E aí galera, beleza? Eu sou Tony Guetta e vamos trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Galera, o vídeo que eu estou trazendo para hoje é bem legal mesmo, mas bem legal mesmo. Então galera, é o seguinte, eu não conheci esse programa, é o programa de remover instrumental, que na verdade eu pensei que só existia site, eu pensei que não existia programas. Um amigo meu me indicou ele, disse que é bom, muito bom, é o melhor que tem, não perde qualidade a voz. Aí eu fiquei animado, viu? Aí galera, ele me mandou o link, né? Então você fica aqui ligado no vídeo, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão baixar esse programa, beleza? Então galera, é o seguinte, o programa é esse aqui, vou mostrar logo aqui para vocês. Esse aqui, o programa é esse Ultimate Vocal, né? Esse aqui, Ultimate Vocal, Ultimate Vocal Remove, né? Parece que é, acho que é, é, Ultimate Vocal Remove. Galera, eu vi alguns vídeos para ver se eu sabe mexer nesse programa, eu acho que eu mexo na doida aqui, que eu nem mexer, eu sei direito, né? Eu fiz alguns testes aqui, alguns não, um teste, né? Então galera, aqui é o seguinte, pelo que eu entendi, né? Eu achei que serve para mim, no caso eu acho que será, esse aí para você é a mesma. Aqui em cima, em Select Input, é onde você vai selecionar o seu arquivo, em Wave ou em P3. E aqui em Select Output, é onde você vai colocar para salvar o seu áudio, né? Ah galera, agora aqui, tem umas opções que a gente definir nele, gente, todo barulhado aí, eu não entendi muito bem. Ó, quando a gente bota nesse primeiro arquivo, vem um número aí, ó, aí eu não sei o que significa não. Aí, pela opção que eu vi, a opção que eu vi que tem, remover o vocal, é esse aqui, ó, Assembly Mode, né? Aí que eu clico aqui na opção, e tem aqui o nome, ó, tem Drums, Non Drums, aí tem tudo em inglês aqui, é embaçado do cara entender, mas dá certo. Aí eu botei aqui nessa primeira opção aqui, ó, segunda opção, Vocal Instrumental, né? Aí eu coloquei aqui, beleza. Aí, aí, tudo bem. Aí eu seleciono o formato que eu quero, né? Se é MP3 ou é FLAC, eu não sei o que formato. Ou Wave, né? Eu deixei em Wave mesmo. Aí, aí aqui, você clica em Start. Ah, antes disso aqui, de você clicar aqui, você tem que escolher uma opção dessa aqui, senão não vai. Ou um, ou todas duas. Não, na verdade tem que ser duas, ou todas três, né? Agora, pra que que serve isso aqui, eu não sei. Realmente, eu não sei pra que que serve. Mas, se a gente não selecionar, não vai, né? Eu quebrei cabeça com isso. Então, galera, vamos fazer um primeiro teste aqui, ó. Tem essa música aqui do MC. Não sei o que que tá em alta agora no YouTube, ó. beleza vamos selecionar ela aqui vamos testar com ela aqui aqui em select input eu vou selecionar ela que tá na área de trabalho aqui ó mc selecionei eu quero que salve na minha área de trabalho mesmo aqui para criar uma pasta aqui mesmo e aqui eu já coloquei no encebe mode em vocal ó quando eu clico em starting ele dessa mensagem que eu tenho que selecionar o modelo aqui ó ou um ou dois ó que se liga aí ó mas tem que ser dois ó né então eu seleciono este diabo logo eu seleciono os três dois ó depois logo uma vez aí eu aperto em starting processo né aí eu clico aqui ela vai começar processar aqui ó entendeu aí aqui a criou uma pasta que aonde vai ser salvo a nossas as nossas wave né separada né então galera é o único defeito desse programa aqui é que ele demora um pouquinho viu não sei porquê né na vista das inteligências artificial aí do site é bem rápido demora mais um pouquinho assim né eu não sei se esse programa é um programa online que fica pegando pela internet eu não sei né mas é um programa não é um site e só de ser um programa e sem precisar tu ficar se logando sem precisar tu ter o tanto de coisa que tu vai ter que digamos o site você conversa aí uns três ou quatro músicas e aí não presta mais tem que ser só no outro dia né e aqui não é um programa gratuito é livre ele totalmente gratuito e não tem digamos limite né você conversa tanto que você quiser né então galera vou fazer o seguinte eu vou eu vou dar um pausa aqui no vídeo para assim que terminar aqui a gente continuar beleza já é galera galera eu vou colocar aqui o cronômetro né para gente ver quanto tempo vai durar fazer isso na verdade já começou o processo né eu já tinha botado mas vamos ver aqui aí por aqui a gente tem que ter uma basezinha né vou soltar aqui o cronômetro a gente ver quanto tempo ele vai separar esse áudio vai durar para separar beleza então vou cortar o vídeo aqui assim que tiver terminando eu volto aqui de novo a galera tá começando aqui finalizar né pronto acabou finalizou e eu vou parar aqui como você vê aí galera e é exatamente isso que você tá vendo mesmo e levou exatamente 50 minutos ou seja levou mais de 50 minutos para fazer essa remoção separar voz do vocal o cara eu não pensei que demorava destante não né demorou mais porque que eu digo que demorou mais porque quando eu coloquei o o cronômetro aqui já já tava mais de tá então galera eu espero que o que realmente a coisa já tem ficado boa viu ele criou uma pasta aqui ó e um com essas com essas com essas o é aqui dentro coisa instrumental e criou tomar dois fora aqui agora vamos testa aqui que é o vocal que o instrumental mó mó ver o vocal aqui que é o vocal que ficou tá se pagar e não para por aí e só tende a piorar isso nunca no caminho do cara errado no caminho do cara errado no caminho do cara errado lança rapaz realmente o bicho é bom viu o instrumental ficou tipo um chiado velho né mas ficou bom e tudo mas chiado velho não ficou bacana não viu eu vou me vingar de todos que riram de mim de todos que riram de mim realmente fica top viu realmente deixa eu fazer o seguinte vou abrir aqui o meu rip e vou colocar essas waves aqui dentro pra mim ver uma coisa então vamos lá vamos dar um play aqui no primeiro aqui com a vida ali com a vida ali pois só minha vida me interessa só minha vida me só minha vida me é top viu carai muito bom fica bom mesmo viu vai me fazer chorar vai me diminuir sei que no fundo eu não vai me fazer chorar e aqui é aqui é a voz separada com equalização vai me fazer chorar é não aqui é o instrumental completo então galera é o seguinte na minha opinião ser bem sério aqui fica top fica legal mas demora demais cê é doido acho que não compensa não viu melhor a gente continuar no inside mesmo mas se você quiser testar é esse 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 programa eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar e você testar aí viu tamo junto galera valeu até o que você achou aí viu tchau 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 tchau